Música Só piscina, renda ali Quando é que eu vou levantar baliza, agora é o baronzinho Ele quer comprar tudo, sentindo o seu gentil Prefeito, sapeca, tu só pensa em ficar Esse barco curado, outro vai ficar Tem dinheiro pra comprar nada, tem cavalos corredores Pagento, nunca povo, você nunca transitou Eu já pulei, tu barco novo, vai por até bem Esse barco curado, não vai ficar ninguém, vai ter bem Posto, 대 cabeça, tu só pensa em ficar Tem dinheiro pra comprar nada, tem cavalos corredores Pagento, nuncauges, vamos falar De fato, бли metal, semandan aqui Esse barco curado, outro vai ficar